Ô nizerê, ô brocadeira, ô miserável, ô donado Dio, ô lascador, ô brocança, a senhora, o senhor aí mesmo, que adora comer água na porta de um posto, que fica na aglomeração na frente do bar, que adora um churrasco no meio de uma fumaça, quero falar com você, miserável, rapaz, se previna, rapaz, use a máscara, vai sair, vai comprar uma cerveja, colar refrigerante, bate a máscara, miserável. Agora não adianta meter a máscara na cabeça, não, não queixo, tá ligado, na garganta, a máscara tem que ser atrás das orelhas, que é assim, tá ligado, parceiro, botando as orelhas, botei, regula tudo, bota aqui assim, tá ligado, pronto, regulou, deixa rolar, pai, aí, agora você tá protegido, vai pra rua, meta a luva, miserável, pô, parceiro, botou a luvinha, pai, pronto, pegou sua cerveja de longe, pede de longe pra você não encostar nessa desgraça, porque esse vírus tá no ar, tá na pele, tá na porta, qualquer desgraça, tá no dinheiro, então pegou seu dinheirinho, pegou seu troco, volta pra casa, miserê, chegou em casa, joga a luva fora, tá ligado, tira a roupa, toma banho, lava a mão, bem lavadinha, toma seu banho e volta pra família, porque você pode ser muito doido, comendo água e consciente, agora eu vou dar uma dica, eu vou passar desgraça, que não quer saber de nada, rapaz, você pode matar sua família, então, seu filho da desgraça, portanto, seu miserável, nesse negócio, aí, quando tiver o lockdivis, respeite o lugar que tiver o lockdivis, tá ligado, parceiro, pô, tá tendo o lockdivis aqui, que o pessoal fala lockdown, aqui na bairro, lockdivis, teve o lockdivis, parceiro, espera tu sair de quarentena, que a prefeitura não quer perseguir você, tá ligado, que tem uns espíritos de porco aí, um resto de pastor, que nem um pastor conseguiu dominar, um resto do cão, sei lá, uns espíritos de satanás, que agora deu pra quebrar os quebrajeiros do lockdivis, ai, que instinto da desgraça, rapaz, se você é miserável, respeite o seu barra aí, rapaz, fica em casa, filho da pede, se tem lockdivis no seu barra, é porque o número de gente contaminada aí, está espalhando igual menino na festa de aniversário, em carurupe, velho, então, parceiro, já entendeu, pegou a manha, respeite o lockdivis, se aparecer algum sintoma de coriza, muita gripe, tossino, dor nas costas, dor na articulação, se prepara que você está perto de entrar no caixão, tá ligado, então, parceiro, o que é que você faz, rigue no 155, aí, pai, você é do grupo de risco, você que é topeira, você que é tativis, você que está perto aí, se ligue, viu, satanás está de olho e você que é grupo de risco, vacine acima de 50, vá, você que é renal, você que tem problema de pulmão, você que é asmática, fica aí com o seu cigarro na boca e cheirando o ar dos outros, você vai ver onde está, porque nesse mundo de meu Deus, parceiro, quando eu penso que nós comi um pedaço do bolo que os outros assopravam em cima, hoje me dá uma tristeza, dá desgraça, quando eu penso, pai, que hoje mudou tudo, quando eu penso que a gente falava, eu vejo todo mundo e hoje tem que botar uma porra de uma máscara para calar a boca, derrubou o corpo, por isso, miserável, vá sair, lava a mão, outra coisa, cuidado que essa desgraça, esse covid mata, viu, e queria avisar você que é miserável e que desrespeita mesmo, acabou as UTI, viu, pai, UTI de pobre é cachorro da prefeitura, sem direito, o cheiro da mãe, viu, tá dado o recado, fique nessa aí, vou ali tomar um agora, miau.